Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mais nada, já deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, rapaz, tudo queimado, rapaz, olha, olha a cor, rapaz, demorou para fazer o vídeo do bar, porque eu estava remando, e aí eu trago para vocês em breve uma boa novidade aí, na segunda-feira, beleza? Bom, o barulho chegou de manhã, nossa, tu até rouco, voltei a remar, né, então, rapaz, eu contou, eita, rapaz, meu Deus do céu, seguinte, vamos ver que o barulho veio, né, mesmo sendo na noite, vamos dar uma olhadinha lá, nosso barulho, nem tem ideia de onde ele está, nem vi antes, cadê o nosso barulho, rapaz, estou mais perito que o seu dinoteio, cadê o barulho? O barulho está onde? Ué, vamos ver aqui, não estou enxergando ele, o nosso barulho está onde? Ele está na terra, aô, na terra, nosso BBT não pode ir, mas tem a zero, vamos dar uma olhadinha, né, vamos ver o que tem de bom, né, vamos dar uma olhadinha, gente, sem mais nada, né, nossas lives são de segunda a sexta, tá, gente, a partir das seis horas, mas hoje cheguei tarde, um monte de compromisso, estava gravando com a Rede Record, depois eu trago para vocês o porquê estava gravando com eles, olha, rapaz, queimei pra caramba hoje, mudei de cor completamente, mudei o som, mas faz parte do trabalho aí, beleza? Então, nossas lives, a partir das seis horas até às onze da noite, hoje vai ser uma livezinha rápida, porque se eu deitar eu capoto, hoje é aquele dia que, rapaz, vamos dar uma olhadinha aqui, o nosso barulho tem aqui, interessante, bom, o lado bom, tá, então você pode ser qualquer maestria, você pode ter acesso a ele, vamos ver o que temos aqui, vou estar rapidinho, né, então, já vamos ver o que temos o barulho aqui, o barulho lá embaixo, que temos o Mr. Barulho, interessante, hum, boa, por parte, isso aqui eu não conhecia, isso aqui, ah, articular, articular, artwin, o modelo customizado do seu armamento, hum, interessante, sem Ducats, vamos, eu tenho aqui 265, né, dá pra comprar, não tenho, vamos comprar isso aqui, ver que vai ser mais útil, aqui é uma pelagem de Cubrow, né, meu, puta, next time I'm in the relay, oh, parece uma cara da Lotus, é, né, oh, bonitinho, é, não tá tão caro, dá pra, dá pra brincar com isso aqui, 150 Ducats, bom, opa, esse mod aqui só tem um, gente, então, esse você vai ter que precisar comprar aqui, né, não deixa passar, tá, aqui, ó, tá, só tem um desse aqui, então, sinal que só vem no barulho, tá, é pistola, e você tá usando aqui o elétrico, chance de status, esse aqui tem um 10, tá, gente, não tá tão difícil, onde que eu peguei isso, não lembro, mas, assim, ó, ó, eu devo ter pego missões aleatórias, peguei 10, se você não tiver, tá, mas dá pra farmar, tá, gente, beleza? Aí temos aqui outro de pistola de dano de facção, contra corpos, também é legal você ter, tem muita arminha de pistola aí, né, e esse aqui de rifle aumenta a capacidade do carregador, confesso que esse aqui, meu, é meio fraco esse bar, né, temos aqui uma flecha, né, que é uma skin da flechinha, temos aqui, aqui já é uma, rapaz, eu tive um amigo, essa arma mesmo, ele pagou 600 platina, pra ter essa arma aqui, que ela só vem no barulho, depois de uma semana, o corbarulho veio, trouxe pro pessoal, é, ficou chateado, aqui a escana prisma, ó, tem uma arma, duas armas, tá, gente, beleza? Então, aqui, ó, é só a skin, e tem a escana prisma, mas se é dois também, show? Aqui temos interessante aqui também agora, a fugatra, você pode deixar ali na sua arminha, ó, o pessoal tá passando já bem isso aí, Ah, ok, temos aqui uma máscara pro seu, rapaz, que coisa feia, hein? Meu tendo já é feio com isso aqui, então, não dá. Skin de bastão, até que é bonitinho, não dá pra colocar a do Aortus, né? Você que dá pra colocar essa skin numa Zal? Eu tenho ela, por 325, é, tá, opa, outra arma aqui, gente, ó, Então, a gente tem 3 armas, tá, gente, ó, tem a veturix, velictus, velictus, velictus prisma, escana prisma e também o facão prisma, tá, são 3 armas pra você tá opando mais cedo também, temos um brasãozinho, é, rapaz, uma seandana também prisma, outra seandana, Conjunto prisma, é, é tudo prisma, hein, ó lá, outro emblema prisma aqui, outro emblema prisma aqui, e até amantes, tá, rapaz, o barulho veio fraco, hein, isso aqui eu uso pra decoração da minha navezinha, na conta verde, É, meu amigo, eu sinto muito esses cartõezinhos aqui também, se pode colocar na sua nave, é, barulho tá, meu, eita, é, esse barulho veio fraco, viu, barulho, os últimos barulhos tá vindo do lado, hein, e aqui, só aquele sistema, né, você colocar aqui o seu, na sua decoraçãozinha, no seu, no seu wireframe, tá, conjunto de peitoral aqui, ombreira, e também aqui na sua perna, e sempre vem aqui, né, esse caminho da faia aqui, ó, opa, apertei aquele aqui, ó, sempre vem o caminho da faia aqui, bom, resumindo, gente, e aqui a areia de nardos, resumindo, interessante mesmo, as três armas prisma, certo, esse mod aqui, você precisa ter, e esse de facção aqui, esse aqui, eu confesso que, se você não tiver, pega, entendeu, mas assim, nada que vai te fazer falta, que você não pega depois no futuro, esse aqui legal, tá, eu pegaria esses dois mods, tá, e as três armas, beleza, bom, gente, vou ficar por aqui, é só um videozinho rápido aqui do nosso, cansado baro, que veio fraco aí, tá, então pega aí suas, suas armas prismas, aquele mod prime, e também aquele mod jolt, falou, deixa eu ver aqui no vídeo, aproveita aí, e bom final de semana pra todo mundo, aí te volto aí, na segunda-feira, falou, gente, até mais, valeu, até mais, rapaz, segunda-feira eu mostro, porque que eu tô tudo queimado, e o que eu estou fazendo na rede record, tá curioso, né, eu vou te explicar, até mais, valeu, tchau.